Eu sou Silvana Conte, vice-presidenta da CTB e o Grande do Sul. Eu quero chamar a todos e a todas para esse grande movimento do dia 23 e 24 aqui em Porto Alegre. Porque eleições sem Lula é fraude. O Lula tem o direito de ser candidato e nós estamos nas ruas porque acreditamos que a democracia é muito importante para o povo brasileiro.